Essa é a TV Cívica, uma emissora a serviço do Brasil do Coioparo Mundo, a casa do locutor e a emissora oficial do Ministério Seguir e Adorar em São Gonçalo, Rio de Janeiro, no YouTube. A gente vai sair daqui alimentar a palavra, porque não é da palavra, é do Senhor. Aprove, Pai querido, o Senhor, aleluia, Senhor, ela está aqui, Senhor, para ser a Tua boca. Que o Senhor venha almoçar grandiosamente, e que o Senhor venha abençoá-la e a sua família, Senhor, e guardá-la por onde ela esteve. Senhor, em nome do Senhor Jesus, te agradeço. Amém. Amém. Pai, Senhor, amém, igreja. Amém. Ontem tinha mais gente e foi mais forte, então, esqueci, foi também com eleição de ter gratidão, mas pra dizer que a Deus é você. Deixa Deus te ensinar, amém, igreja. Amém. Amém. Todo mundo fala. Amém. Tinha queda. Deixa Deus te usar. Agora sim, agora sim, o que eu vou chorar. Entendeu, senhora? Não pode chorar. Minha conversa é muito nervosa. como disse eu para a partir da humanidade para mim ligou o mara verde mas o senhor tem um controle de tudo eu tenho que gostar de quando o senhor não me direciona uma palavra eu tenho que gostar de dar tema aquilo que o senhor me dá o tema que o senhor me deu para essa noite é Deus não se alegra muito para o sucesso mas sim com um novo posicionamento no meio dele nós somos mulheres comentadas a alegria do pai então quando nós não sabemos nos posicionar nós estamos indo de forma contrária a direção que Deus tem nos dado porque aquele que sabe se posicionar ele está o caminho correto o caminho que Deus tem colocado sabe o processo ele não é uma escolha ele não é uma escolha ele é uma ação necessária da vida onde nós amadurecemos a nossa fé amadurecemos a nossa pessoa amadurecemos o nosso caráter é aqui no processo no deserto onde o nosso caráter ele é o do mar sabe Deus como um pai que é amoroso que é a vida doce dos seus filhos ele não gosta de ver os seus filhos sofrerem ele não gosta de ver a gente passar por certos processos porém é necessário que em alguns desses processos a gente não venha a passar claro que alguns processos nós nos colocamos curados isso não diz permanece tudo mais tempo mas alguns processos eles são necessários para a nossa vida eles são nesses processos que Deus procura ver o nosso posicionamento de maneira individual ou coletiva Deus ele está muito mais preocupado com o nosso posicionamento do que com o processo em si esse tema que o Senhor me deu ele nos traz uma visão muito clara de que Deus ele nos ama acima de tudo mas o que alegra ele é como a gente se posiciona de acordo com as situações da vida eu peço para que a igreja abra a palavra do Senhor lá em Êxodo 32 do versículo 1 ao 4 aleluia e a palavra de Senhor o povo ao ver que Moisés demorava a descer do monte juntou-se ao redor de Arão e lhe disse venha faça para nós deuses que nos conduzam pois a esse Moisés o homem que nos tirou dois livros não sabemos o que lhe aconteceu respondeu-lhes Arão tirem os brindos de ouro de suas mulheres de seus filhos e suas filhas e tragam-lhes a mim todos tiraram seus brindos de ouro e os levaram a Arão ele os recebeu e os fundiu transformando todo um munido que modelou com uma ferramenta para o ver dando-lhe a forma de um dizer então disseram eis aí os seus deuses ó Israel que tiraram vocês do agir essa passagem acredito que muitos aqui saibam mais que eu conheçam mais que eu ela fala sobre o povo de Israel que após ser escravizado por quatrocentos anos Deus levanta um libertador esse libertador era Moisés Deus levanta esse homem para que viesse direcionar aquele povo pelo caminho que Deus os preparava Deus preparou para eles até o prometido porém aquele povo ele saiu do Egito mas ainda com a visão presa no Egito ele saiu do Egito tendo o Egito como plano ver a sua trajetória como plano ver o seu caminho era como sim imagino eu porque a palavra de Deus não diz mas imagino eu aquele povo falando assim olha nós vamos sair do Egito mas caso Moisés morra caso qualquer coisa aconteça cada povo venha vamos voltar para Egito caso qualquer coisa aconteça a gente tem os deuses de Egito para nos socorrer eu imagino aquele povo com essa visão porque eles ainda assim eles não entendiam um Deus que os tirava um dois deles sabe o povo de Israel eles eram um povo que viviam apenas com o Cristo porque eles não eram capazes de crer no Deus que os tirou daquele lugar que os tirou da escravidão mesmo vendo o mar vermelho se abrir Maná cair do céu eles viram a nuvem durante o dia colando fogo durante a noite ainda assim eles acreditavam eles viam nos milagres mas não acreditavam na ponte do milagre eles conheciam o sobrenatural porém eles tinham dificuldade de entender quem era o Deus do sobrenatural eles eram um povo acostumado simplesmente se apoiar em Moisés simplesmente com as coisas fáceis pra eles o que era fácil era o melhor tanto é que em diversos momentos da traditória daquele povo você vai ver murmurando ele falando muito Deus provando em todas as situações sabe aquele povo eles não conseguiam compreender o Deus da promessa eles não tinham intimidade de relacionamento o relacionamento daquele povo com Deus ele era pautado em Moisés se Moisés morreu naquele momento a fé deles em Deus acabava porque é uma fé muito raça e o senhor ele me deu três tópicos pra essa noite algo bem breve o primeiro tópico eu quero que você olhe pro irmão que está do seu lado o seu irmão que está aí bonito arrumado cheiroso de dormir e diga não seja paciente sabe aquele povo era um povo que no período em que Moisés subiu ao Monsinai pra receber a luz de Deus eles ficaram muito impacientes com a demora enquanto Deus destruía Moisés no plano dele de andar e caminhar com aquele povo aquele povo só ficava cada vez mais impaciente era um povo que foi atrás de Arão perturbaram muito a Deus aquele povo estava numa presa não impaciente não sabia esperar e quantas vezes no nosso dia a dia a gente tem essa paciência com Deus mas ele fala Deus eu quero muito isso eu quero muito aquilo isso não aconteceu eu estou no balde eu estou na cara do irmão como foi falado que foi ontem ou sexta-feira alguns três temas lindos falavam roda baile era aquele povo naquele momento eles estavam muito impacientes com aquela demora porém era muito difícil porque naquele período da história o povo não somente o povo de Israel mas o povo de modo geral para acreditarem em Deus eles precisavam de uma imagem ou de feitos milagrosos e naquele momento Deus estava então esse foi o relacionamento com a ideia inútil então naquele momento não aconteciam atos milagrosos e o representante de Deus a imagem de Deus naquele momento estava o zé então aquele povo eles ficavam no desespero porque para eles crerem era necessário uma vez algo manifestava aquele Deus ele era adorado e aquele momento ele se perdeu mas ele já tinha o visto essa questão que eu disse de como era confirmada antigamente eu te provo na palavra lá em presa do pátio a palavra do Senhor vai dizer assim Moisés respondeu e se eles não acreditarem nem quiserem ouvir e disserem o Senhor não apareceu a você então o Senhor lhe perguntou o que é isso em sua mão uma vara respondeu ele disse o Senhor jogue-a no chão Moisés jogou-a e ela se transformou numa serpente Moisés pediu dela mas o Senhor lhe disse estenda a mão e pegue-a pela palavra Moisés estendeu a mão pegou a serpente e ela se transformou numa vara em sua mão e disse o Senhor isto é para que eles acreditem que o Deus e os seus antepassados o Deus de Abraão o Deus de Isaac e o Deus de Jacó apareceu a você disse-lhe mais o Senhor coloque a mão no peito Moisés obedeceu e quando retirou ela estava lacrosa e aparecia neve ordenou-lhe depois agora coloque de novo a mão no peito e Moisés tornou a cor a mão no peito e quando tirou ela estava novamente como restante de sofrer e prosseguiu o Senhor se eles não acreditarem em você nem derem atenção ao primeiro sinal milagroso acreditando no segundo acreditaram no segundo e se ainda não acreditarem nesses dois sinais nem misérem ouvidos tire um pouco de água do rio e derrame em terra seca quando você derramar essa água em terra seca ela se transformará em sangue sabe monge Moisés era tão inseguro porque ele conhecia esse período desse povo que era um povo que precisava ver sinais ou imagens para crer e ele precisou tomar conversa com Deus onde Deus o direcionou a fazer algo para que o poder de Deus viesse a ser manifestado naquele povo e aquele povo onde está a ser feito sabe aquele povo ele não se confer realmente em Deus eles tinham fé em Moisés porque eles viram Moisés o sobrenatural de Deus porém eles não viviam verdadeiramente e quando nós ficamos impacientes como aquele povo ficou nós ficamos inseguros nós ficamos vulneráveis aos nossos próprios desejos às nossas próprias inseguranças eu como ia aleluia aquele povo eles começaram a se permitir ser entregues às suas próprias vontades às suas próprias feiras e aí eles decidem construir um desejo todo para que a carência de um Deus viesse a ser início do 32 7 ao 18 na verdade do 7 ao 10 a palavra do Senhor vai ser assim então o Senhor disse a Moisés desça porque o seu povo que você tirou do Egito corrompeu-se muitos de preços se desviaram daquilo que lhes ordenei fizeram um ídolo em forma de bezerro curvaram-se diante dele oferecendo-lhes sacrifícios e disseram e daí ao Israel os seus deuses que tiraram você do Egito disse o Senhor a Moisés tenho visto que esse povo é um povo obstinado deixe-me agora para que a minha ira se acenda contra eles e eu os destruo depois farei que você é uma grande nação só que como em todos os momentos Moisés ele era um intermediador para que aquele povo viesse a se acalmar para que Deus não viesse derramar a sua ira sobre aquele povo sabe aquele povo ele se entregou à vontade de voltar à noite eles foram um pouco impaciente e foram exemplos daquilo que nós não tentamos fazer mas como exemplo de paciência de alguém que foi paciente nós temos José ele foi um homem que foi jogado numa cova ou numa cisterna numa construção que vamos dizer ele foi vendido como escravo ele foi acusado na casa de pontifado ele foi preso e ainda assim ele não foi paciente com os processos que Deus tinha para ele porque ele sabia que a promessa era maior do que o processo aleluia aleluia sabe ser paciente e suportar os processos do Espírito isso a palavra de Deus vem vamos dizer lá em gálatas sim mas o fruto do Espírito é amor alegria paz paciência amabilidade bondade fidelidade amabilidade e dominicão contra essas coisas não há lei os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos se vivermos pelo Espírito andemos também pelo Espírito irmãos não tem como a gente falar que é filho de Deus que segue a vontade de Deus a gente não tem paciência claro que nós como somos homens como somos serenantes em certos momentos da vida nós vamos agir de forma paciente mas nós não podemos levar isso como algo cotidiano ser paciente é confiar na promessa a um posicionamento que é deada a Deus segundo Deus queria falar comigo e contigo nessa noite comigo também porque eu tenho que me dizer que quando nós trazemos a palavra Deus fala primeiramente conosco se a palavra não nos chace no peito primeiro a palavra não serve primeiro e o segundo tópico é não ceda as expressões Arão ele era um sacerdote e ele cedeu as expressões do povo naquele momento enquanto o povo pressionava enquanto o povo enchia a cabeça de Arão ele simplesmente decidiu seguir a vontade do povo e construiu o briserro de ouro fazendo isso de construir o briserro de ouro e de ceder a pressão do povo Arão como um costume sacerdote na ausência de Moisés seria ele quem teria que estar direcionando o povo teria que ter ele a ser líder não ele ceder a pressão do povo e a primeira coisa que Arão fez a ceder a pressão do povo foi descumprir um dos primeiros fundamentos que Deus deu a nós a eles no momento de Cidade lá em Asso 20 a palavra de Deus vai ser assim e Deus falou todas essas palavras eu sou o Senhor o teu Deus que te tirou do Egito da terra da escravidão não terás outros deuses além de mim não farás para ti nenhum ídolo nenhuma imagem de qualquer coisa no céu na terra ou nas águas debaixo da terra não te prostrarás diante deles nem lhe prestará fruto porque eu o Senhor o teu Deus sou Deus zeloso que castiga os filhos pelos pecados do seu Pai até a terceira geração e a quarta geração daqueles que me desprezam mas trato com bondade até mil gerações aos que me amam e obedecem aos meus mandamentos sabe Haral como líder ele foi o ele tinha que ser exemplo e na realidade ele de forma triste ele cedeu a vontade do povo e na verdade foi exemplo de como descumprir os mandamentos do Senhor ele foi exemplo de comunir de forma contrária a vontade de Deus e ele foi exemplo de como não devemos agir e agir como alguém que foi exemplo de suportar a pressão nós temos Daniel sabe mesmo passando por diversos processos na terra naquela terra que ele vivia ele não cedeu as pressões e dessa forma ele viu todo o reino se dobrar diante do Senhor quando nós não cedemos as pressões quando nós não caímos na vontade nos prazeres do mundo nós temos o poder de ver pessoas ao nosso redor se rendendo aos pés de cima através dos nossos filhos muito mais bonito do que nós nos rendemos a Senhor nós vemos a nossa casa nossos amigos se rendendo a Ele e muito melhor que isso é quando nós vemos que nós fomos o canal para que essas pessoas venham se render a Deus sabe a fidelidade de Daniel mostrava o quanto sua esperança estava depositada nas mãos do Senhor aquele que vive uma vida de fidelidade a Deus apesar dessas circunstâncias e dos problemas ele coloca sua esperança em Deus ele não coloca sua esperança na pósforo na pastora na bispo nos evangelistas ele não coloca sua esperança no seu pai na sua mãe nos seus amigos não, ele não vendeu apesar dos problemas pode estar faltando tudo mas ele confia que Deus vai prover aleluia seu familiar pode estar doente numa forma de escutar mas ele acredita que Deus é o Deus que cura o Deus que é o médico dos médicos que Deus vai trazer cura ele confia que a vontade de Deus ela é perfeita ela é boa e ela é agradável será que nós estamos confiados em Deus apesar das circunstâncias apesar dos processos que nós temos passados ou será que nós temos abandonado a Deus no meio dos processos porque irmãos o que a gente mais vê hoje em dia é as pessoas aleviarem para Deus e falarem pai me dá o carro do ano me dá a casa do ano salva minha casa salva o meu lar que eu te sirvo de verdadeiro coração pai me dá a ver tua proposta de emprego e eu vou te servir verdadeiramente quando Deus cumpre com aquilo que aquela pessoa pediu a primeira coisa que essa pessoa faz no meio do primeiro problema que acontece é abrir mão de Deus Deus que soluciona todos os nossos problemas Deus que tem resposta para tudo aleluia Jesus Deus que cura o Deus que liberta o Deus que salva Deus que pode fazer tudo pela aquela pessoa mesmo no meio do processo é o primeiro Deus que ela vai abandonar eu digo o primeiro Deus porque é a pessoa que ela abandona Deus ela não está com conexão focada em Deus então ela transforma nas suas finanças da sua casa do seu trabalho dos seus deuses como aquele povo que no meio do problema decidiu adorar o Deus como eu disse aqui aquele povo eles com o Egito como um tono ver para que vai estudar um pouco de sol não precisa nem que você ia fundo na palavra você vai ver que na história do Egito até hoje tem esses dois deuses naquele povo se você for procurado você vai ver o bezerro de ouro ele fazia referência ao deus de ato e o deus de atos que eram dois deuses do Egito um ele tinha a imagem de um touro e o outro era uma mulher com a cabeça de uma barra é um dois deuses que até hoje são adorados no Egito na primeira oportunidade que eles têm de passar por uma dificuldade eles olham para trás e se lembra do Egito aquele povo ele ele terceirizava nossa fé em pessoas em objetos e aqui vai aparecer o último cópio que o Senhor perdeu para essa noite não terceiriza sua fé aquele povo ele terceirizava sua fé se apoiando no líder que era Moisés se apoiando naquilo que Moisés podia fazer naquilo que Moisés ouvia de Deus na intimidade que Moisés tinha com Deus mas ele não procurava verdadeiramente ter essa intimidade com Deus isso significa falta de posicionamento falta de posicionamento gera insegurança quando ele está insegura ele não está suscetível a abraçar ou ouvir qualquer um ou qualquer coisa aí está suscetível a estar vulnerável a pessoas que tem modos contrários que tem direcionamentos contrários daquilo que nós devemos seguir quando nós temos problemas na nossa finança a última pessoa que a gente vai procurar conselho é alguém que faz essa empresa é alguém que é totalmente desorganizado financeiramente assim deveria ser com aquele povo ele deveria procurar a resposta do Deus que deveria suprir as inseguranças dele porém eles buscavam no representante de Deus a mulher a visitar na promessa de Deus eles eram incapazes de suportar as suas inseguranças e tempestades emocionais na primeira oportunidade que eles tiveram de se voltar a outros deuses assim eles fizeram eles permitiram serem influenciados por as suas próprias inseguranças em Ezequiel 37 a gente pode ver um profeta que em meio a situação que ele vivia ele acreditava no chamado de Deus para ele naquele momento aos olhos humanos naquela passagem não tinha nada visível ou palpável para aquele homem mas ainda assim a promessa era suficiente para que ele viesse a profetizar no maior doce ser sabe irmãos eu tinha falado com a vítima pedido a ela para que eu viesse falar o que o Senhor estava colocando no meu coração é uma situação da minha vida que eu nunca falei no altar mas quem conhece um pouquinho da minha história sabe que aos nove anos de idade eu perdi a minha mãe porém de séculos ou de oito anos eu sofri abuso na minha vida e isso poderia servir para que eu viesse me revoltar com Deus que eu viesse correr para a mão de Deus assim como muitas pessoas se revoltam porque só quem passou abuso se salvou na sua vida sabe o quanto de insegurança se te gera o quanto de baixo autoestima se te gera o quanto isso prejudica seu relacionamento com Deus mas aos dez anos de idade eu decidi conhecer esse Jesus porque eu só ouvia falar e ao contrário do que muitos se revoltariam essas marcas que para muitos serviriam para se revoltar contra Deus foram essas marcas que serviriam para eu ver o quanto Deus me amava e o quanto Deus era deluso foram essas marcas que eu vei naquele povo de passar por um processo de se revoltar contra Deus na verdade foram essas marcas que me aproximaram dele foram essas marcas que fizeram eu ver o Deus verdadeiramente o Deus que eu via de lágrimas que eu via pessoas com um testemunho eu pude viver e ver esse Deus e no meio dessa dor que eu passei meio muito nova foi ali onde o Senhor me levou a me posicionar é no meio do deserto é no meio do vale aos secos que Deus levanta um profeta é no meio das dificuldades que Deus está me levantando e levantando você nessa noite é no meio do processo que Deus quer me usar e quer te usar é no meio das crises é no meio das dificuldades de Deus Ele começa a agir em nossas vidas muitas vezes Ele se cala mas em meio no silêncio Ele faz o silêncio entre eles aleluia sabe todo o posicionamento Ele gera dor Ele gera afastamento de pessoas aleluia Ele gera raiva ao invés de muitas pessoas ao nosso redor porque é muito fácil gente as pessoas verem só o lado de fora ah Ele conquistou ela conquistou Ele venceu mas não sabe o processo que você passou e eu quero te dizer uma pena nessa noite Deus Ele não desperdiça talmas mas Ele faz talmas ter extremos aleluia se você está lidando por um processo doloroso da sua vida nessa noite Deus vai fazer dessa sua dor um texto eu creio essa glória se eu for no meu coração uma função que ele deu hoje em dia do seu Guilherme eu vou te dar pra trás eu gostaria que ele se colocasse no pé enquanto eles estão preparando os instrumentos se a galera também quiser contar tipo ou quantos ela vai peço pra que a igreja venha contar essa canção tenho certeza da canção eu que vocês vão prestar a canção nessa letra aleluia que você vem estar filmado na promessa de Deus que a promessa de Deus é suficiente pra que você contasse o caminho ao contrário daquele povo que é falando do Senhor que os seus processos vão te fazer ser mais próximo e mais útil dele que os seus vão te fazer a canção e mais útil que os seus poderão 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 ser sem ser o estar o poderão 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 Eu só me deixo de ver as mãos E te adoram E eu estou me amando Nas promessas que o Senhor já tem E eu estou me amando Nas promessas que o Senhor já tem E eu estou me amando Nas promessas que o Senhor já tem E eu estou me amando E eu estou me amando Nas promessas que o Senhor já tem E eu estou me amando Eu só me deixo de ver as mãos E eu estou me amando 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.